Mulheres têm pelos, cabelos, pentelhos, velos seios E ponteios nos quadris Seguem severas os escassos verdes da calçada Arrancam os passos, anseios, receios E fogem de olhares fuzis Temem a morte na rua, temem a sorte na esquina À noite, de dia, em casa, na sala, no quarto, no ato Mulheres têm pelos que arrondam pena E com ela escrevem a dor de dentro do vestido Seu recinto de podores azuis Eu sou a Suzana Busato, sou poeta e professora de poesia brasileira na Unesp E sou autora de dois livros Corpos em Cena, pela editora Patois Que foi finalista do 46º Prêmio Jabuti de Poesia, em 2014 E também autora do livro Moldura de Lagartas Do selo Demônio Negro Que foi lançado em setembro de 2020 Meu Mulheres têm pelos, ele nasce do encontro com o olhar feminino Que se exaspera E que quando encontra a escrita Se recupera E que quando encontra a escrita